Boa tarde meus amigos, meus queridos e meus inscritos do meu canal Estou ouvindo o Florzão E hoje eu vou fazer um vídeo aqui em casa Porque tem uma fazenda bem ali gente, onde eu gravei o pavão Aquela ali é do Roniel, a fazenda lá Gente eu vou fazer um vídeo aqui em casa hoje Porque choveu, está chovendo, vai choviscando Eu tinha marcado de ir na fazenda aqui gravar um casarão, uma sede Daquela casinha antiga que eu gravei, que aqui nem lembro Tinha marcado para ir lá hoje Amanheceu chovendo, tudo molhado E as estradas estão cheias de barro Então para mim lá não tem jeito hoje E eu acordei até pinicando de vontade de ir para a roça Mas aí a chuva não deixou, mas graças a Deus né gente Pensa, tanto que a chuva é importante para nós Então é motivo de agradecer a Deus Eu vou ficar hoje em casa, mas muito contente com a chuva caindo Então o que acontece, aí para mim não perder o costume Vou fazer um vídeo aqui em casa Aqui gente, eu estou na divisa aqui Essa rua aqui para lá É a cidade, zona urbana, cristais Cidade muito maravilhosa Eu custei adaptar, mas adaptei, agora eu gosto muito E daqui para lá É a zona rural Ali é a fazenda do Ronielle Que eu falei para vocês Indicado do Guilherme, ela já choveu Olha lá, já até prontou já Então, graças a Deus Vou fazer um vídeo aqui gente Mostrar para vocês o negócio que tem aqui em casa Olha, aqui que eu ganhei gente Tudo que eu vou na roça, olha Funciona Esse aqui é o Dedé, meu amigo Esse motorradio, essa talha Essa aqui eu ganhei essa semana Pensa numa talha antiga E eu bebo a água dela Eu fui visitar um amigo do meu sogro Trabalho no Marturo Muito antigo de amizade Ela levou para visitar Ela chama-se Zé Bentinho Fez cirurgia, mas foi visitar ele Ela me deu essa talha aqui de presente Gostou muito de mim E eu gostei dele também É meu amigo agora Ganhei de presente Um presentão Olha lá, o que eu ganho também na roça Cabasso, tatão meu, panelão Então e assim nós vamos vivendo Estou filmando, ganhando nosso presentinho Mas o que eu quero mostrar para vocês gente É o negócio mais importante ainda Vocês podem ver que aqui não terminou ainda Nossa parte de cima Porque o material está caro ainda O trem está brabo Mas se Deus quiser nós termina Mas o que eu quero mostrar para vocês É um inquilino novo Que nós temos aqui em casa agora Uma mascote Mas eu recebi Nós da família Com muito carinho E eu vou mostrar para vocês agora Ela chama Maria Preta de Penacho Aqui em Cristal Aqui no sul de mim Nós conhecemos por esse nome E o nome científico dela é Quinoapólegos Lópetes Quinoapólegos Lópetes Quinoapólegos Lópetes Vou mostrar para vocês Vou chegar quietinho Que eu acho que ela está lá Gente, você vê que coisa mais maravilhosa Repara bagunça não Isso aqui é Esse quarto aqui é de anarquia mesmo Elas coisas de mel do Juninho Da Piário Que ele tem né Inclusive você já viu No meu vídeo anterior Olha lá Ela está lá na minha Nossa mascote Chega pertinho Vem cá Neguinho Vamos mostrar para vocês Olha lá Ela é assim Vai gente É parece É tanto pertinho Parece uma calopsita Vem cá neguinho Cá Maria Preta Olha lá É piada Muito bonitinho né gente Eu amo isso aí A natureza Dentro da minha casa Mas olha que privilégio Eu vou deixar ela quietinha aqui Que eu não sei se ela está chocando Aqui ó Ela está com três ovinhos Deixa eu guardar a câmera aqui Para vocês verem Ela está com três ovinhos E uma curiosidade gente Aqui ó Dois ovinhos dela É amarelinho E tem um que é chumbadinho Olha para você ver Eu não sou biólogo Mas eu queria ser Gente para me entender Eu não sei se o Se é dois machos e uma fema Não sei se significa alguma coisa Olha para vocês verem Eu não vou pôr a mão não Senão é perigoso Até eu não vou artar mais Para os passarinhos sistemáticos Para vocês verem Em cima da caixa de mel do Juninho De melgueiro Aqui ó os negócios do Juninho Isso aqui ó Os apiados Aqui tem apiar né Aí vai lá e troca de vez em quando Toma esse roado de AB Igual você já viu Aqui gente ó O que eu ganho nas roças Vocês lembram gente Em 2002 Quando o Galvão gritou assim ó É PENTA É PENTA 2 a 0 Alemanha Brasil E Alemanha Brasil 2 E Alemanha 0 É PENTA Brasil É PENTA Vocês lembram disso aí Onde você tava nessa época O Galvão gritou Deu esses berros dele É PENTA O Brasil é PENTA Copo de 2002 Brasil e Alemanha Tá dentro do fogão Que eu ganhei Numa casa antiga Que eu fui gravar Até eu mostrei pra vocês Fui lá no segredo Gravar uma casa antiga Do Belino Belino da farmácia Aí esse fogão tava lá Aí eu pedi Ele me deu Olha aqui gente Tem mais de 60 anos Olha aqui Fui não Pode levar pra você Se eu gosto O Belino Deve ter uns 120 Não 120 anos também não Belino deve ter uns 80 70 e poucos Aqui mais uma Tá dentro dele Tá cheio de rato Aí eu limpei Isso aqui é semente Que eu trouxe pra plantar Em boa esperança Aí vocês lembram Quando Quando esse Primeiro O primeiro fogão Que chegou na casa Tua catracavó Tua avó Tua bisavó Falava Dá covedete Não é pra vocês verem Presente Isso aqui pra mim Não tem preço Igual eu falei pra vocês Gente Que eu tô entre a zona rural E a zona urbana Deixa eu mostrar a fazenda Do Guilherme ali Nosso amigo Olha lá Tá vendo aquela casa azul Vou puxar aqui Pra trás dessas casas aqui Eu construí um pouco tempo Olha lá Vem em cima Lá atrás A lei É a zona rural Do Guilherme Meu amigo Qualquer hora Eu vou gravar a casa dele lá O gado dele Dali pra lá É tudo dele Olha lá Não sei se tá dando pra vocês verem aí A casa bonita dele E antiga Então gente É um vídeo pequeno Terminar por aqui E Olha que gracinha gente Eu gosto Essas coisas assim Nesses presentes Vai fofo ficar por aqui Tá chovendo Fazer o que Graças a Deus Olha as maritacas Olha Aqui é o pavão que eu gravei Tá no meu vídeo anterior Ali É ali É ali A fazenda Deixa eu puxar aqui pra vocês verem Fazenda do Rony L Quer ver Acho que daqui Dá pra ver a fazenda dele também Quer ver Olha ali A rua termina ali Deixa eu puxar mais A rua termina ali De lá É a fazenda dele Lá que ele cria pavão Que é o pavão dele Inclusive a casa dele É bonita e antiga também Gente Pensa numa casa linda Aí eu pedi ele pra gravar lá Dizeram que vai pensar Depois me fala É vizinho aqui Olha que vocês verem Escuta os cantarolais Dos maritacas Sariema Aí olha Os canarinhos chegando Esses canarinhos amarelinhos Gente Antigamente Você só via eles Dentro da gaiola Eles colocavam A briga deles Colocavam campeonato Aí teve um bendito Que criou uma lei Pra ser hortaês Ninguém pode aprender mais Esses canarinhos amarelinhos Em casa tem ninho desse também Quer ver Até aí eu fiz uma cabaça Agora Onde você vai Olha Escuta esse cantando Alô Olha Não sei se tem Se ele fez alguma coisa Só puse a cabaça E olha se tem alguma coisa Ali Dá pra me ver Olha se tem o ovinho Fiote Sempre choca aqui Olha lá Os maritacas Olha que privilégio Ali Lá em cima Aquecido lá Tem um ninho de tucano Eu acho Que sempre ele dorme lá Então gente Aqui é o privilégio Cidade e roça Ó Vou terminando por aqui Um abraço pra todos Breve nós estamos na roça de novo Fiquem com Deus Ó Escuta Aqui Chegou A andorinha Aí as andorinhas voltaram E eu também Mortei Tá vendo Tem de tudo aqui Tchau Um abraço pra com Deus Tchau 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 Tchau